Chuvas fortes caindo de norte a sul do Piauí. Nós vamos trazer informações sobre a cidade de Parnaíba, onde choveu 128 milímetros em 24 horas. É muita coisa. Você precisa ter uma ideia, a previsão de chuva hoje para Terezina era de 30 milímetros. Olha só, para um dia, né? Na Terezina. Parnaíba foi 128 milímetros em um dia. É muita chuva, muita água e evidentemente que os problemas apareceram lá no litoral piauiense. Olha as imagens de Parnaíba, as imagens do litoral piauiense, os moradores com água na cintura, atravessando as ruas, desse jeito que você está vendo, rapaz. Dias difíceis no litoral piauiense por causa da forte chuva que castigou ou que tem castigado a cidade. É o litoral, cidade de Parnaíba, grande cidade do Piauí, a segunda maior. E aí nós vamos falar com o Major Rivellino, lá do Corpo de Bombeiros, que atendeu as ocorrências. Foram muitas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros nesse período das chuvas e também incêndios que foram registrados na cidade. Major Rivellino, boa tarde. Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Como é que está nesse momento a situação da cidade de Parnaíba? Olá, Joelson. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Hoje amanheceu um dia mais tranquilo, um serenozinho bem leve, mas as últimas 24 horas foram puxadas para todo mundo do Corpo de Bombeiros e para a população que recebeu 128 milímetros de chuva. Major, e há pessoas que estão desabrigadas nesse momento? Ainda não, ainda não. A chuva foi muito forte. Alguns locais onde já alaga constantemente, teve um volume de água arrepentindo, mas a população ainda está nas suas residências não tendo informações de desabrigados ou desalojados. A situação nos bairros mais complicados, nos bairros onde a água se acumula mais, o que é que tem provocado esse acúmulo? São áreas baixas, Jordano e todos que estão nos assistindo. São áreas baixas da cidade onde, com o tempo, foram sendo ocupadas. E áreas baixas que acabam por receberem toda a água da chuva de certas regiões, como o bairro Piauí, o bairro do Carmo, o bairro São José. São pontos que já alaga constantemente ou normalmente no período de chuva. Que recomendação o Corpo de Bombeiros está fazendo para essas famílias, principalmente das duas áreas mais afetadas pelas chuvas? Não só para essas áreas, mas a recomendação do Corpo de Bombeiros, com o trabalho já do Comandante-Geral, com o Comando Operacional, é que tenhamos uma situação de alerta para que possamos estar atendendo não só essas áreas, já que as chuvas estão sendo focalizadas em toda a região norte do estado, o que pode nos trazer problemas momentaneamente ou com o decorrer da chuva. A chuva de ontem foi a primeira da temporada, né? A primeira da temporada. Inclusive, foi registrado um acidente, um capotamento na estrada que liga a Pedra do Sal, Major? Exatamente. Foi que, inclusive, é uma das recomendações do Corpo de Bombeiros. Em períodos que você vai transitar, em período de chuva, reduz a velocidade do seu carro. O que aconteceu ontem, com certeza, pelo cenário que nós encontramos no local, o motorista ia veloz e perdeu o controle, possivelmente por aquaplanagem. É um acidente constante nesse período de chuva. Houve também ocorrências, três ocorrências de incêndio, em pleno período de chuva. O que aconteceu nesses casos, Major? Com as chuvas, as paredes das residências, elas acabam por infiltrar água e ficam úmidas. E essa umidade vai para a fiação, algumas vezes, fiações antigas, desgastadas, que acabam por curto-circuito e vêm incendiar a caixa de energia e, às vezes, até as residências. Major, quantos homens estão trabalhando no Corpo de Bombeiros para ajudar a população? E também, já é possível comparar com o mesmo período do ano passado? Nós estamos tendo chuvas mais fortes esse ano em Parnaíba? Nós tivemos um período de atraso, vamos dizer assim, às chuvas. E isso acarreta que pode vir a possibilidade de muita chuva em um período curto de tempo. Nós estamos com as equipes em alerta e um reforço, sempre que necessário, já autorizado pelo Comandante-Geral. Tá certo, quero agradecer ao senhor, Major. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Major Rivelino trazendo detalhes do trabalho em Parnaíba, das chuvas que trouxeram estrago, levaram a população a sofrer com o aumento do volume das águas. Foram duas comunidades que foram alagadas totalmente. A população precisou estar resistindo em casa, mas enfrentando esse problema. Água na altura da cintura e na altura do peito. 128 milímetros num dia só. É muita água, hein, gente? Muita água.